E aí, aventureiros, sobrevivencialistas, colecionadores, nerds, táticos, entusiastas de equipamentos. Galera, hoje eu vou fazer um magaiverismo, vou mostrar um magaiverismo. E resolvi fazer aqui na mesa da cozinha, em vez de gravar lá na minha mesa de madeira, lá no meu pseudo-escritório, que eu achei que ficaria melhor aqui. Qual é a ideia hoje, galera? Vou mostrar pra vocês como fazer uma cópia da sua chave de casa, tá? Como fazer uma cópia da sua chave de casa. Utilidade vai depender de você, diversas. Eu já precisei, de repente, no final do vídeo, eu até conto a história, se não ficar o vídeo muito longo, tá? Mas você vai precisar da sua chave, a original, né? Alguma coisa pra segurar, eu vou tentar segurar com o Vitorinox. Vitorinox, assim, com o alicate. Um isqueiro, um isqueiro. Um cartão, tipo cartão de banco, ou cartão desses de mercado. E uma fita dessas transparentes, né? Uma fita dessas transparentes, que eu já cortei um pedaço e coloquei aqui, ó. Aqui tá, eu botei aqui, já pra adiantar. Eu já deixei cortado antes. Um pedacinho, tamanho que vocês acharem interessante. Quando vocês verem, vocês já vão ter mais ou menos a ideia. Outra vez que eu fiz isso daqui, eu fiz utilizando o meu zico. Eu acredito que seja, basicamente, a mesma coisa, galera. Então, deixa eu dar uma subidinha na câmera. Não reparem a bagunça, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Eu vou pegar a chave, mas eu quero deixar pra baixo essa parte que tem o sulco, tá? Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Essa parte do sulco, eu vou deixar assim, pra baixo, tá? Essa que tem a altura, eu não vou... Essa que tem a altura, eu não vou utilizar. Minha câmera tá com sérios problemas de foco atualmente, ó. Essa parte que tem a altura, eu não vou utilizar. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aqui com o Vitorinox. Se não der, eu pego um alicate normal. O que eu vou fazer? Vou acender aqui embaixo. A ideia não é esquentar, galera. A ideia é a chave pegar aquela folie, gente. Acho que agora vai, hein? Ó, deixa escuro. É isso que eu preciso. Como eu falei, não preciso que fique quente. Mas no caso vai ser uma consequência. Preciso que fique assim, ó. Beleza, pegou o foco. Aqui, ainda falta um pedaço aqui na ponta. Lembrando que isso aqui é pra uma emergência, né, galera? Vocês podem ir no chaveiro e tal. Agora eu vou deixar dar uma esfriadinha. O ideal, né, você tá precisando, você vai no chaveiro, né? Isso aqui é uma questão de emergência. Qual foi o meu caso? Vou contar rapidamente enquanto eu tento dar uma esfriada aqui nesse negócio. Meu pai vinha aqui em casa, né? Alguns anos atrás meu pai vinha aqui em casa. Eu não tinha cópia de chave sobrando, né? E foi decidido assim, de noite, ele ia vir aqui pra ajudar a ficar com as crianças enquanto eu ia resolver alguma coisa na rua. E aí, é... bom, ele... eu não queria deixar ele trancado de casa, né? A porta da frente... a gente só utiliza uma porta, né? A porta da frente fica sempre fechada e tal. E... o que que eu fiz? Fiz essa arte mãe aqui porque eu não gosto de sair de casa sem chave. Uma maninha minha. Eu vou sair com a senhora Magaiva, eu carrego a minha chave. A gente vai pro mesmo lugar. Ela leva dela, eu leva a minha. Sei lá, se acontece algum imprevisto antes e um precisa se separar do outro. Eu não quero ficar trancado lá de fora, né? Então, eu já tenho esse hábito de... eu não gosto de sair de casa sem a chave. E aí, eu fiz esse daqui pra poder carregar pelo menos alguma coisa comigo, tá? Eu testei, não foi um placebo, eu não tava levando um placebo comigo. Eu testei, funcionou. Pelo menos, pra mim, foi mais tranquilo. Deixa eu tentar fazer a outra parte agora. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Agora eu vou utilizar essa parte da fita. Tá? O que que eu pretendo fazer? Eu quero colocar a chave em cima da parte da fita que cola. Eu não sei se ainda tá quente ou não. Ficou torto. Não era o que eu queria. Eu queria ele reto. Cara, ainda tá quente, hein? Tá bem quente. Mas... Ficou torto. O ideal é você colocar ele retinho. Eu deveria também ter dado mais espaço. Pra fita colar. Olha como é que ficou. Ficou torto. Por quê? O que que a gente vai fazer agora? Se bem que depois eu não sei. Quando eu tirar... Deixa eu me acertar aqui na mesa. Tô dando volta na mesa. Bota a fita pra lá. Não preciso mais da fita. Bom. Vamos ver. 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 Não queria que... Boa lasse. Beleza. Olha isso, galera. Era isso que eu precisava. O molde da chave na fita. E aí... Como vocês já devem ter deduzido. Vou botar a chave que ainda tá morna pra lá. Eu vou colar ela no cartão. E agora eu vou tentar acertar aqui. Porque depois eu vou recortar. Dá um minutinho, galera. Eu vou fazer essa parte que... Assim, mais... Deveria ser... É um pouco mais sensível, né? Porque eu não quero que enrugue. Fora da câmera, tá? Vou dar uma pausa. Vou fazer fora da câmera. Mas é basicamente isso, ó. Você pegou a impressão da chave, né? E você vai colar em cima de um cartão ou de um plástico rígido, né? Pra poder depois recortar. Vamos... Me dá só um minutinho, galera. Fala, galera. Voltei. Então, é assim que ficou, tá? É... Eu colei o meu molde da chave. Ó. A impressão da chave. Aqui no cartão. E agora, né? Como qualquer um pode adivinhar. É só recortar em volta. Essa, pra mim, é uma das partes mais chatas. Acho que fica empatada entre colar aqui o... O... O durex, né? A fita com a impressão e recortar. Porque o que acontece? A verdade é, apesar da tesoura do Vitor Inox ser ótima, né? Ela não foi projetada pra isso. E eu confesso que eu não tenho boa tesoura aqui em casa, não, galera. Então, eu vou tentar... É... Cortar isso daqui. Aqui, novamente, eu vou cortar aqui fora da câmera. E assim que eu terminar, eu trago de volta pra vocês. Que é pra eu poder ter um pouco de... É... Mais... Mais jeito, né? Na hora do corte. E... Se eu utilizar do Vitor Inox, eu vou falar. Se eu utilizar uma outra tesoura comum, eu vou falar. Se eu utilizar as duas, eu vou falar. É só porque aqui, pra mim, vai ser mais complicado. Eu posso até começar... É... Aqui assim, né? Mas vai ser uma parada mais complicada. Olhando por cima da câmera e tudo mais. Eu prefiro dar um corte. É uma coisa que não... Não tem... Não tem muito, né? O que se falar. E vocês acompanharem, né? É só ir cortando e... Ah... No final, você vai ter a tua chave cópia. Né? Então... Só um minutinho. É mais fácil fazer assim. E a gente já se fala, galera. Fala, galera. Voltei. E foi assim que ficou... A chave... É... Depois do... Do recorte, tá? É... Eu utilizei as duas, tá? Eu utilizei a tesoura do Vitor Inox. Mas para umas áreas maiores, eu utilizei essa daqui também, tá? Daria para fazer tudo com a do Vitor Inox. Mas aquela ali me ajudou a ser um pouquinho mais rápido. E aqui, nesses pedacinhos dos dentes, eu utilizei a lâmina pequena também para fazer um pouco das reentranças. É... Bom... É... Eu não sei se ficou perfeito, perfeito. Se vai ter que dar uma jogadinha para funcionar. Mas eu acredito que vai abrir tranquilamente, tá? É... Como vocês podem ver, ó. Aqui ainda tem alguns pedacinhos que dava para... Para ser melhor cortado. Umas rebarbas e tal. E agora, eu vou fazer o teste. Depois, pode tirar esse durex daqui. Porque se você usar, né? E com o tempo, ele acaba descolando e vai acabar atrapalhando. Então, esse durex que serviu para o molde, você pode tirar. Eu não vou tirar nesse momento, porque eu quero ver se vai passar direito na porta. Se abrir, pô, beleza. Eu vou tirar. Se não, eu vou... Eu vou utilizar ele para fazer mais aqui uns acertos aqui nas curvinhas e tal. E tentar acertar para abrir a fechadura, tá? Ah, como eu falei, para que se eu posso ir ali no chaveiro? No meu caso, foi de noite que eu recebi a notícia. Eu precisei, porque eu queria estar com um negócio. Eu testei e funcionou, tá? Não vai substituir uma chave normal. Você não vai fazer um monte dessa e vai andar com chavinha de plástico, tá? É... Não substitui, porque com o tempo, ela acaba dobrando. Isso aqui vai ficar mole e tal. É realmente para uma emergência. Você pode ter como uma chave a mais na sua carteira, se bem que eu preferiria fazer uma de verdade e deixar ali na minha carteira. Mas tem gente que fala, não, mas eu quero carregar o mínimo de coisa possível, o mínimo de peso possível e tal. Essa daqui ficaria legal. Essa daqui sem o plastiquinho, né? Depois que você tirar isso aqui, você pode enterrar num vaso de plantas. Tá vendo? Aqui, ó. Era o cartão do meu pai, ainda tem o nome dele aqui e tal. Você pode enterrar num vaso de planta, você pode deixar de chavado, escondido em algum lugar. Depois eu vou tirar e vou mostrar como é que ela fica sem o plastiquinho escrito gold, sem esses detalhes de aparência de chave, né? Então, só um minutinho e vamos até lá fazer o teste. Fala galera, voltei. Já estou aqui do lado de fora da casa. Estou aqui com a nossa chavezinha. Estou com a original também, caso ela não funcione, tá? A porta está fechada. Está trancada. Então, vamos ver aqui. Ela encaixa até que tranquila. Já virou. Aqui, na hora de virar, tá? Para ela dar uma volta, ela... Como isso daqui é plástico, não é duro, é bom você ajudar com alguma coisa. Ou com o Victorinox, ou com alguma ferramenta que você esteja no bolso, um pedaço de alguma coisa. Já tirou uma volta. Ela está com a segunda. E aí, eu vou novamente, ó. Já virou. Vou utilizar a chave de fenda do Victorinox, podia ser a lâmina, podia ser qualquer coisa, para ajudar, ó. E já virou de novo. E a porta abriu. Então, galera, essa aqui vai ficar como dica, tá? Uma gaiverismozinha. Você pode fazer aqui com cartão de banco, cartão de mercado e tal. Essa parte aqui depois... Deixa eu ver se consigo tirar logo. Você pode tirar. Para não chamar tanto a atenção, né? Aqui, ó. Já vi que eu não vou precisar. Você tira aqui. Você limpa aqui. Vai ficar só o cartãozinho no formato. Você pode carregar na sua carteira, como eu falei, colocar num vaso de planta, alguma coisa. Sendo que, não substitui a chave original. Porque, como vocês viram, não é rígido o suficiente para fazer virar sozinho. Você vai precisar até do auxílio de alguma coisa. De repente, numa hora de desespero, você não tem nada. Saiu absolutamente sem nada. Mesmo que ele dobre, o cartão dobre, você consegue até virar sim. Mas é um risco grande dele cortar e ficar preso na fechadura, tá? Então, sempre tem alguma coisa com você, um clips, um Vitorinox, qualquer coisa. Você virou, utiliza para auxiliar na viradinha. Fora isso, você já vira que funciona. Passa a vocês que, quem curte o que eu trago aqui, quem gosta da forma que eu trago uma novidade, eu falo de uma ferramenta, falo de um Vitorinox, trago alguma coisa retrô, tipo aquelas facas na minha coleção, indico o canal para os amigos, galera. Quem curte o magaiverismo, uma dica, indico o canal para os amigos, para a gente continuar crescendo e eu poder estar trazendo umas coisas, umas coisas diferentes, novidades, poder trazer equipamentos novos. Sabendo que vocês estão gostando, vai me ajudar a trazer equipamentos novos. Deixa o joinha, o joinha ajuda muito. Tanto para eu saber que o vídeo ficou legal, que vocês gostaram, que foi útil, que não foi útil, quanto para a gente ser mais visto no YouTube. Quem tiver algum comentário e tal, deixa aqui embaixo, anotado, para a gente estar sempre trocando ideias. Se você achou útil, se você não achou útil, se você tem, se você já fez e tal, deixa aqui na descrição, não. Deixa aqui nos comentários, por favor, e até a próxima, galera.